No caso não, porque tá com coisa na frente e preto, mas é Deus. Deus. A gente veio aqui hoje, a gente tá na loucura aqui, arrumando isso aqui sozinha, uma pena que a gente tá três horas tentando arrumar a luz e ficou ruim assim, olha aí. Na merda. Porque a Julie não tá aqui hoje. Não tá. Tá só a gente aqui e Deus. E cinco gatos. Talvez nem Deus, talvez só os cinco gatos mesmo. A gente veio aqui falar sobre uma coisa, um tema, um assunto, uma modalidade de vida chamada... Cara, eu gostei dessa introdução à modalidade de vida. Gostou? Não, eu gostei, cara. Parabéns, hein? Obrigada. Julienne. O que que acontece? Que dia é amanhã, Fernanda? Amanhã é domingo, dia 19 de novembro de 2000 e de... Que que acontece dia 19? Absolutamente nada. Não, é um dia morto. Ah, louca! Amanhã é aniversário da Julienne. Da Julie. Da Julie. Ah, da Julie. Da Julia. Da de Julia. De Julienne. É esse monte de gente aí, que também é conhecido como... Abençoada. E a gente veio aqui dizer pra vocês cinco coisas sobre a abençoada. Pra começar, a gente quer dizer que Julienne é pau pra toda obra. Ela edita. Ela... Dirige. Dirige em real. Dá esporro. A beça. A beça, sim. A beça, assim ó. A gente faz vídeo com ela assim, ó. Caralho, cara, tá saindo. Oi, tá assim, ó. Pega um cafezinho se precisar. Arruma a iluminação. Por isso que hoje tá meio estranho aqui. Uma pena, né? Ela faz thumb. Ela não deixa a gente fazer live bêbada. Não deixa ela fazer live nenhuma. Às vezes a gente se esconde. Às vezes e sempre. Ela faz medley, ó o card da gente cantando. Ela faz prank, ó o card da gente sacaneando Carolina. Aí o outro card que me sacanearam duas vezes. Quem sabe, né? Uma pena. Trouxa, né? Ela rota comigo. Uhum. Adoro essa parte. Segunda coisa. Ela é boa de morar junto. Pra quem não sabe, Juliane e Sogas moraram aqui uns meses com a gente. Uma pena que foram despejados do apartamento deles, né? Uma pena que a gente teve de sair, tipo, meia noite para ir buscar as na portaria. É. Ela fez a nossa porta, que vocês amaram do vídeo do reboceteio. Sim. Ela fez a moldura de frente da porta de biscoito. A mão. Não, ela fez a porta inteira. Quem quiser, a gente tá vendendo uma comissãozinha pra gente. Só manda um... Alô. Ela fez hambúrguer. Uma pena que a Carolina não tava aqui, no caso. Achei vacilo. Sim. Fez um hambúrguer de frango, assim. Ah, a gente vai ficar lembrando de... Ah, meu Deus. Ah, foi uma delícia. A Carolina não tava viajando. Foi muito bom. Show. Eu tava jogando o videogame, ela chegou com um hambúrguer pra mim. Falei, ah, meu Deus. No dia que eu tava, ela fez minhojo. Uma pena, né? Cara, ela não faz zona. Ela não faz zona. Só o gosto do bom. Ah, só o gosto que morou na nossa sala. Uma pena. Mano, não só não faz zona. Não. Não faz... Hum. Ela não só não faz zona, como ela arruma as coisas. Sim, principalmente as do Soudas, né? Ela também é bacana, que ela faz experimentos, né? No caso, acender o fósforo e jogar desodorante, do jeito que a gente fez aquele dia quando você não tava aqui também. Uma pena que a gente queimou o teto. Ela tem uma variedade muito boa de remédios internacionais, por causa do pai dela que traz pra ela. Terceira coisa. Julie tem um acervo de filmes e séries maravilhoso. Julie parece que vive naquela época do torrent, né? Tipo, casar. É. Ela faz isso, né, gente? É uma pena que o computador dela realmente é cheio de filmes e séries, porque ela baixa, né? Quarta coisa. Ela é boa de ficar em casa vendo negócio de filme, negócio de série, negócio de baixotudo, mas também é boa de esfregar a bunda no chão, negócio de dançar uma nita, uma Pabllo Vittar, ficar até 5 horas da manhã na festa. E a quinta coisa é que ela é gamer, né, gente? Eu posso chegar aqui e falar, Julie, vamos jogar um FIFA aqui, um FIFA... Eu posso chegar aqui e falar, FIFA, vamos jogar... FIFA? Oh, FIFA, tudo bom, FIFA? Vamos jogar uma Julie? Eu posso chegar em casa e falar, Julie, vamos jogar um FIFA aqui. Ou então falar, Julie, vamos jogar um Perguntados aqui. Julie, vamos jogar uma Carolina pela janela. Ela tá sempre topando esses games. Ela tava assim, com certeza. Em geral, acontece o quê? Tão nós três aqui na sala, todo mundo quieto no celular, eu achando que tá todo mundo assim, no Instagram, no Twitter. Não, elas tão jogando o jogo e eu tô sozinha no Twitter. Aí eu marco elas no Twitter e vejo, pô, ninguém respondeu. Eu falo, o que vocês tão fazendo? Aí uma xinga a outra filha da puta e eu, achou, tão jogando o jogo, elas tão interagindo. Eu que tô achando que tá todo mundo sozinha, mas não. Apesar de tudo isso, apesar de você ser implicante, escorpiana, insuportável, a gente o quê? Sonserina. Sonserina. Irmã mais velha. Apesar de você ser isso tudo, a gente curte a berça. Médio. Sacanagem. Parabéns. Feliz aniversário. Tudo de bom. Você viu que mexeu de novo, né? Não, vi não, porque você botou o dedo pra frente, né? Não, mas foi antes, cara. Obrigada por fazer esse canal com a gente. Sem você, ele provavelmente não teria saído do papel. Por resolver quando a gente faz merda no vídeo, aí você tem que cortar cada palavra nossa. É que nem o Obama cantando. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Beijo, Julie. Tá aí, vamos ver quem deixa o melhor comentário de aniversário pra Julie pra gente fixar no topo dos comentários, hein? Boa. Quem deixar o melhor parabéns, o melhor ou qualquer coisa. Lembrando que assim, o melhor não significa o mais fofo, significa também o mais zoado, né? Vocês conhecem a gente, né? Melhor é estilo 202, hein? É. Tchau, tchau. Tchau, tchau.